Olá, sou Juliana Bessa, venho pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sou psicóloga, sou docente no Ensino Superior e esse mês de junho, que é um mês comemorado pelos movimentos sociais e coletivos, o mês do orgulho LGBTI. E nós do CRP São Paulo estamos aí com algumas atividades e algumas ações virtuais nesse momento e uma delas são as narrativas, as narrativas nos territórios. Então, o que temos a partir das nossas experiências pessoais, profissionais, temos produzido, enquanto estratégias de enfrentamento à LGBTI e fobia e também que temos realizado de ações que potencializam nossas existências. Bom, eu estou em Assis, uma cidade do interior aqui do estado. Nós temos aí um histórico na pauta LGBTI e a universidade, ela tem uma grande influência nesse processo. A Unesp é uma universidade pública que temos o curso de psicologia. A grade do curso tem uma disciplina obrigatória, né, de gênero e sexualidade, que muito nos é cara, né, pensando um processo de formação que possibilita, né, a ampliação do pensamento, um exercício crítico, né, sobre a formação em relação a essas questões. E também, né, temos um estágio, estágios específicos, né, em relação a essas questões. A clínica, né, LGBT e projetos de extensão que, a partir da oferta, né, da escuta, a oferta dos grupos, das oficinas alcançam, né, a comunidade alcançam o município. E, dessa forma, atingindo, né, o âmbito das políticas públicas, seja na assistência, na saúde, na educação, produzindo essas intervenções, né, em relação a essa pauta, que é muito rico, né, como a gente faz essa conexão direta, né, universidade e a comunidade com essas questões, né. Então, a gente circula aí, possibilitando uma ampliação, né, de escuta, uma ampliação de olhar e de movimento. Temos também aqui o pensionato que antes, né, reforço, nós somos uma cidade do interior. E esse pensionato é muito importante para nós, ele é gerido por, particularmente, por colegas que admiro muito, que são muito especiais e que possibilitam, né, uma maior visibilidade dessa população no município, né, para além de outras questões e implicações de direitos e acesso. Bom, então, que possamos, né, a partir dessas conexões, possibilitar novos olhares, processos de ruptura, né, desses discursos e práticas, né, que aniquilam, que possamos aí, independente do lugar que a gente ocupa, né, que a gente possa transformar nosso conhecimento em práticas mais subversivas, né, práticas que não capturem as pessoas, né, e sim que possibilitem que elas se expressem, né, independente de que jeito, de que forma, né. E a psicologia, ela tem esse dever, né, ela contribui no sentido que ela tem essa responsabilidade, né, esse compromisso social, ético e político na defesa, né, em que é exigente dos direitos humanos e na defesa de todas as vidas. Bom, acho que é isso, né, que possamos aí reverberar nossas práticas, né, e nossos posicionamentos. E que venham mais narrativas aí.